Na semana passada divulgamos o preço da nova Mercedes Classe C errado. O luxuoso sedã alemão parte na realidade de R$ 138.900 para a versão C180 que tem motor 1.6 litro de 156 cv de potência. A C200 com motor 2.0 de 184 cv custa R$ 154.900. E a C250 também 2.0 só que com 211 cv de potência sai por R$ 189.900.